Você que acompanha a TV Cidade Verde, as nossas plataformas digitais, o YouTube, Facebook ou Instagram. Já imaginou fazer um grande investimento na sua vida? Aprender um segundo idioma? Nós sabemos que ter um segundo idioma é uma oportunidade ímpar. Sabe por quê? Os filmes que a gente assiste, muitas das vezes, precisa fazer uma viagem internacional a passeio ou a trabalho. Dar esse presente especial aí para o seu filho? Aproveite, porque é o Wizer Idiomas, a maior rede de ensino de idiomas do mundo. Tenho uma grande oportunidade para vocês. Nós estamos aqui com o Dr. André. Dr. Wizer, há muitos anos, qualificando, profissionalizando, ensinando idiomas para a população de Juíno e região. Tudo bem, Andorvaldo? É um prazer poder falar com você. E você falou uma coisa muito certa, aprender um segundo idioma é uma oportunidade de abrir portas. Você ganha um conhecimento no segundo idioma, você consegue melhores oportunidades de emprego, você consegue condições para passar no Enem ou no vestibular, você consegue uma oportunidade para fazer um intercâmbio fora do país. Inclusive, ano que vem, nós estamos levando um grupo aqui da Wizer Idioma para o Canadá. E tudo isso proporcionado pelo aprendizado de um segundo idioma. Nós sabemos que o Juíno está se inserindo dentro do agronegócio. O agronegócio é totalmente voltado para o mercado externo. Então, aquelas pessoas que estiverem preparadas para essa oportunidade, elas irão conseguir as melhores vagas de emprego nas empresas que estão chegando em Juína. Então, fica o nosso convite para a população, para aquelas pessoas que querem investir nos seus filhos, ou dar de presente para a namorada, para o namorado. É oportunidade com descontos incríveis de até R$ 500. Que descontão, André. Exatamente. Acho que é uma oportunidade para aquela pessoa que tem dúvida ainda, que possa aproveitar essa condição e vir fazer a sua matrícula. Vale lembrar que a Wizer é uma rede de ensino em que o aluno chega e já sai falando inglês. Exatamente. Você mesmo já fez algumas aulas com a gente. Você sabe que desde a primeira aula, a gente já começa a aplicar aquele conhecimento que o aluno já teve na aula e já inicia a parte da conversação desde a primeira aula. Então, é uma oportunidade da pessoa desmistificar aquela questão que aprender inglês é difícil, aprender espanhol é difícil. Não. Não é difícil desde que você tenha um método adequado que proporcione a essa pessoa condições de aprendizado. A Wizer está há quantos anos em Juína aqui, André? Duvaldo, nós estamos já há 21 anos em Juína. Nós iniciamos nossas atividades no dia 12 de dezembro de 2002. E vamos completar agora, no dia 12 de dezembro próximo, 21 anos de Juína. Uma vida dedicada ao ensino, hein? Com certeza. Viemos para cá acreditando num projeto que já era campeão desde o seu início. A cidade nos acolheu e nós temos muito a agradecer por isso, confiar no nosso trabalho e a gente pôde retribuir da melhor maneira possível. A Wizer tem diferenciais, diferenciais esses que a tornam a maior rede de ensino do mundo. A capilaridade da sua rede são mais de 1.400 escolas espalhadas pelo Brasil. Nós temos programas bilíngues implantados em escolas parceiras. No nosso caso aqui em Juína, nós temos uma parceria muito importante com o Colégio Presbiteriano de Juína, o CPJ. Já há 4 anos com o programa bilíngue implantado lá para o Ensino Fundamental 1. Nós temos a tecnologia a nosso favor, através dos aplicativos, do aplicativo Wismi, que é um assistente pessoal em que a pessoa consegue ampliar até mais 4 horas o ensino de idiomas por semana, na sua garagem horária. Então nós temos diversos diferenciais a favor do nosso aluno para que ele possa melhorar a sua performance. Blue Friday Wizard Idiomas. Blue Friday Wizard Idiomas, venha conhecer as nossas promoções. Estamos com vouchers de R$ 500,00 de desconto. Aproveitem a oportunidade. Aproveite, hein, gente? R$ 500,00 de desconto, hein? Blue Friday Wizard Idiomas. Vale a pena você aproveitar. Você que já foi aluno, olha aí a grande oportunidade. Retornar, dar continuidade nos seus estudos aqui na Weezer. Weezer Idiomas. A partir de 4 anos de idade, já é possível ser aluno da Weezer. Então, corra para cá, aproveita toda a família, aprender um segundo idioma e fazer o grande investimento que é investir em você. Aqui na Weezer.